E que características deve ter esse híbrido de milho para ser destinado a milho verde? Bem, temos que ter uma espiga uniforme, temos que ter uma espiga com boa coloração, uma espiga creme, uma espiga de creme amarelo, ela não pode ser muito amarelo ou avermelhado porque isso dá a impressão de que o milho está passado. Então, vamos lá.